A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu notas sobre o vazamento de óleo no litoral nordestino. No documento, a CNBB cobra uma postura de imediata conversão ecológica e ações efetivas de recuperação do equilíbrio natural, além de uma devida apuração para encontrar a origem e as causas dessa tragédia ambiental. O óleo encontrado nas praias do Nordeste é venezuelano. A Petrobras e os demais órgãos do governo federal investigam agora se foi crime ou acidente e trabalham para evitar que a chegada do óleo em outras localidades provoque ainda mais prejuízos. A Petrobras afirmou que mais de 30 amostras de óleo foram recolhidas para análise. O laudo da estatal comprova que o produto foi extraído de três campos petrolíferos da Venezuela, embora ainda não se saiba qual navio transportava. Já são mais de 230 pontos atingidos pela mancha. Autoridades da Marinha do Brasil investigam se o derramamento foi criminoso. O Ministério do Turismo liberou 200 milhões de reais em linhas de crédito para regiões do litoral nordestino atingidas pelo óleo. Aqueles pequenos e médios empresários que se sentirem impactados e que possam ver aí os seus rendimentos avalados no comércio, que a gente facilite esse acesso ao crédito para capital de giro, reformas, investimentos de diversa natureza. São 200 milhões de reais. A preocupação é com a qualidade da água e as condições das praias e dos mangues, de onde é mais difícil retirar o óleo, além da saúde dos voluntários que ajudam a limpar. Serão entregues equipamentos de proteção e oferecida assistência em caso de contato com o produto. O objetivo é que o turista seja bem recebido na alta temporada que já se aproxima. Porque na verdade a gente limpa e não sabe quando vai aparecer de novo, se vai aparecer. Em vários locais não voltou mais, mas tem locais ainda que voltam pontualmente, assim, muito pouco. A prefeitura e o estado vão lá, limpam e a praia fica limpa para todo mundo, para os banhos, para tomar banho. Aí está juntando de novo, o certo é retirar, né? Porque senão vai estragar o pesqueiro da gente. A gente sobrevive aqui das pessoas que vêm visitar a nossa localidade, que vêm desfrutar dos nossos mares, que vêm também usufruir da degustação dos alimentos. Quem trabalha diretamente com o mar, no caso dos pescadores, terão parcela extra de salário. Cerca de 60 mil profissionais da pesca receberão do governo federal em novembro o equivalente a um salário mínimo de seguro defeso, como forma de diminuir o prejuízo causado pela presença do óleo. O governo irá destinar 59 milhões de reais com a ação. É retirar até quando acabar. Ou pouco ou muito, vamos dizer assim, acabou, acabou. Agora, enquanto não acabou, quem tem é retirar.